Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje o Claudio vai começar a fazer o portão lá do nosso terreno, né? E vai compartilhar com vocês, que ele queria compartilhar muito com vocês. Já tava até ali separando as coisas pra fazer. E aí ele vai começar hoje, né? Não sei se vai dar, acho que não deve terminar hoje, que já tá de tarde, né? Mas aí a gente vai compartilhar com vocês, que às vezes pode ajudar alguém, né? Que também queira fazer um portão assim. Tá ficando muito bacana lá, gente. Já colocou porta, janela, falta só bater o piso e fazer um reboco. E aí eu acho que vai ficar bem bacana. E eu acho que até amanhã, mais ou menos, já deve terminar essa parte. E aí depois a gente mostra pra vocês como tá ficando. Não, tá ficando bem arrumadinho, viu? E a gente tá ficando muito feliz. Em breve a gente quer abrir ali a porta, né? Pra gente ter acesso lá. Vai ficar bem mais fácil pra não ter que dar a volta. E a gente tá até pensando, gente, em abrir a porta mais em cima. A gente tava querendo abrir antes lá pelo jardim, né? E agora a gente tá pensando na possibilidade de colocar um portão, no caso, né? Aqui em cima. Perto da garagem aqui mesmo, naquela parede que faz a divisa ali, né? Perto da garagem. Porque acho que vai ficar melhor o acesso. Porque se for mais pra baixo, tá muito descaído. Então pra gente ter acesso lá fica mais difícil. A gente tá resolvendo ainda, mas provavelmente o portão vai ser lá. E aí é o próximo passo depois dessas coisas. Eu acho que vai ser o próximo passo. Vai ser abrir ali. E aí a gente vai compartilhando com vocês conforme for fazendo as coisas, né? E, gente, vocês lembram que tem pouco tempo, né? Eu adquiri um joguinho de xícara com os pratos de jantar, né? Foi até a Laís que tinha me falado que tava na promoção lá no Marte Minas. E aí, gente, aquele dia que a minha família tava aqui, a gente tava até comentando. Porque eu fiz a mesa posta com aquelas xícaras laranjas, sabe? E aí até falei com a Laís. Nossa, Laís, eu queria muito o pratinho de sobremesa pra ficar o joguinho completo, né? Ela falou assim, nossa, Letícia, lá no Marte Minas eu até cheguei e vê. Só que eu não sabia que você ia querer e aí nem falei nada. Eu falei assim, nossa, se você ver lá, você me fala. E aí a Laís foi fazer compra, gente, e viu lá. E aí na hora ela me ligou, Letícia, tem os pratos aqui hoje. Você quer que leva? Eu falei assim, nossa, Laís, pode trazer pra mim, né? Perguntei a ela qual que tava o valor. Acho que tava R$8,90 a caixa com 12. Na verdade, eu precisava só de 8 pra fazer o joguinho, que é o número de lugares da minha mesa. Mas a caixa com 12 saía mais em conta. Acho que era R$8,90 cada prato. Porque não sendo assim, não sei se saía, era 12 cada prato, algo assim. Então compensava bastante, né? Então acabou, ela acabou trazendo a caixa com 12, gente. Agora eu tenho os pratinhos de sobremesa. Olha que coisa mais linda. Gente, eu amei o meu joguinho de xícara. Eu tenho a xícara, né? O joguinho de xícaras com pires são 8. E também tenho os pratos de jantar, 8. E agora eu tenho os pratinhos de sobremesa também, que são 12, ó. Nossa, eu fiquei super feliz, viu? Que agora eu tenho o joguinho completinho. Ó, até peguei pra vocês verem, tá vendo? Aqui é a xícara com pires e aqui o pratinho de sobremesa, ó. E agora vai ficar bonitinho pra poder montar a mesa. Olha que coisa mais linda. E tem o prato de jantar também. Que é nesse estilo aqui. Deixa eu pegar pra vocês verem. Olha só, esse é o prato de jantar, tá vendo? É igualzinho o prato de sobremesa, só que é maior. E agora ficou o kit completinho. Olha só que lindo. Ah, fiquei super feliz, gente. Porque às vezes a gente vai montar aquela mesinha do café. E agora vai ficar, né, completinho. Dá pra colocar o pratinho de sobremesa. A xícara e o pires direitinho. Inclusive, vocês me perguntaram a marca, né, dessas xícaras minhas, ó. É da marca Biona. Essa marca é muito boa, né. E tem louças muito lindas. É dessa marca, gente. Pra quem tava me perguntando. E aí o joguinho completo é lá do Marte Minas, né. Que tava com preço muito bom. Na época, quando eu comprei o prato e as xícaras, tava, acho que tava R$9,90. Ah, e tava numa oferta também. Não sei se era por aí. Mas eu fiquei super feliz. Que agora eu tenho o joguinho completo, né. E, gente, aproveitando que eu tô mostrando a comprinha dos pratos de sobremesa. Deixa eu mostrar essa comprinha que chegou aqui, né. Que é de cabelo. Quem gosta de produto de cabelo? Nossa, eu gosto demais. E aí, eu tô aproveitando a Black Friday e tô comprando alguns produtinhos de cabelo. Né. E aí, olha só esse kit que veio. Ai, eu tava doida que chegasse. Olha só. Esse aqui é um kit anti-queda. Eu já até cheguei a falar dele pra vocês. Ai, tem uns meses atrás. Eu nem tinha ainda ficado loira ainda. E eu usei muito esse shampoo anti-queda com condicionador. E eu simplesmente amei esse shampoo, gente. Esse shampoo e o condicionador, ele já, tipo assim, já deixa o cabelo emoliente, sabe. Não é aquele shampoo que resseca, que deixa o cabelo áspero, sabe. Eu gostei demais desse shampoo aqui. E aproveitei que tava na Black Friday. Assim que entrou, eu corri pra comprar. E aí, comprei, porque tava na Black Friday, o shampoo, o condicionador e o tônico, gente. Eu nunca usei esse tônico aqui, ó. Vai ser a primeira vez que eu vou usar. E tudo assim, que é anti-queda ou pra crescer o cabelo, eu tô usando. E como eu já usei esse shampoo e condicionador aí, eu amei demais. Eu acredito que o tônico deve ser muito bom também, gente. Então, assim, amei que chegou. E aí, veio o kitzinho e veio até uma revistinha aqui, ó, da Fashion Gold. Inclusive, na revistinha aqui tá até esse cronograma capilar, gente, que eu tenho ele. Eu tava até falando no Instagram esses dias lá, que ele é maravilhoso, gente. Eu tô usando, tô fazendo o cronograma capilar certinho. E essas máscaras são ótimas. É um kitzinho de máscaras de cronograma capilar. Então, não tem erro. Tem pra hidratação, nutrição e reconstrução. Então, não tem erro, sabe? E eu tô amando demais. Tô usando sempre. Se vocês quiserem, eu até deixo o link na descrição pra vocês. Agora, o kit anti-queda, nem vai adiantar eu deixar o link, porque pelo que eu olhei aqui, esgotou, viu, gente? Tava com preço tão bom, que rapidinho esgotou. Ainda bem que eu já tinha comprado o meu. Só o condicionador dessa linha aqui, já deixa o cabelo muito emoliente, sabe? Já desmaia o cabelo. Então, eu gostei demais da conta. Eu vou usar bastante o tônico e depois eu conto pra vocês, viu? Essa linha aqui é da Fashion Gold, gente, da Ibera. E eu amo os produtos da Ibera, são muito bons. E aí, não foi só isso que chegou, não, gente. Porque eu aproveitei a Black Friday também. Eu nem abri, mas pelo que eu balancei aqui, eu acho que são minhas cápsulas. Deixa eu abrir aqui. As cápsulas também estavam na Black Friday, também já estão esgotadas, viu, gente? Então, não tem nem como eu colocar também o link pra vocês. Se eu colocar, vocês vão ver, tá esgotada e eu não sei quando que volta. Porque foi uma promoção somente pra Black Friday, essa promoção que eu peguei. Ó, é isso mesmo, gente. Ai, que beleza. São as cápsulas e o Livin, que eu também comprei. Fiz a festa, né, nos itens de cabelo, ó. Ó, gente, essas são as cápsulas que eu uso há muito tempo. Desde 2000 e... Eu uso desde 2021. Acho que desde 2021 eu uso essas cápsulas aqui, que são as cápsulas centímetros, né? Que são vitaminas mesmo, pra ajudar o cabelo a crescer, né? Melhorar a pele, as unhas. Essa vitamina, ela é muito, muito boa. E tava na promoção, que a gente pagava uma e levava a outra. Então, tratamento aqui pra seis meses, né? Porque vem o tratamento pra três meses. Na promoção a gente pagava por esse e levava mais uma caixinha. E aí vem três cápsulas, três potinhos de cápsula. Vou mostrar pra vocês. Ela vem assim, ó. Vem três potinhos desse. Ó, com as cápsulazinhas pra você tomar. E vem também a fita métrica. Pra você, se você quiser medir o cabelo, pra ver se cresceu mesmo e tal. O meu cabelo, eu vi muita diferença. Porque eu tive muita queda. Em 2020, meu cabelo começou a cair muito. Tive muita, muita queda. Em 2021, eu comecei a usar as cápsulas. Cerca de um mês, um mês e meio. Eu vi muita diferença no meu cabelo. Desde então, eu tomo sempre. Só que agora eu tô tomando mais certinho. Porque às vezes eu tomava uma, esquecia três dias. Aí não adianta, né, gente? E agora eu tô tomando mais certinho. Essas cápsulas são ótimas. Que beleza. Então agora eu tenho o tratamento aqui, ó. Pra seis meses. Que eu aproveitei também a Black Friday. E eu aproveitei também a Black. Desses dois aqui, gente. Eu não tinha protetor térmico. Então às vezes eu queria passar uma escova, um Babyliss. E aí estraga o cabelo, né? Aí tava na promoção também de levar o Livin. E o protetor térmico tava compensando demais. Que tava saindo praticamente o preço de um só. E aí eu já aproveitei, né? Esse aqui é o protetor térmico. Vou testar agora. Nunca usei esses dois. Mas aproveitei a promoção. Já que eu já conheço os produtos da Ibera e gosto. Falei, por que não, né? E aí eu comprei esse, o protetor térmico. E veio junto o Livin. E eu tava doida que chegasse, gente. Fiquei super feliz. E aí veio outro folhetinho aqui também, do cronograma. Ó. O que eu achei interessante desse Livin, que eu resolvi comprar, é que ele tem proteção solar. Protege também a cor, né? Aí ele nutre, ele tem efeito antifriz. Selamento das pontas. Dá brilho no cabelo também. E ele é pra todos os tipos de cabelo. Então eu resolvi comprar pra testar, né? E aproveitar a Black Friday, porque tava compensando muito. Esse Livin, eu não sei se ainda tem, gente. É o Livin e o protetor térmico. Eu posso até colocar na descrição pra vocês, se tiver. Porque se tiver, vai ser só ele. Porque tanto as cápsulas, quanto o kit antiqueda, já esgotou no site. Esses foram os produtinhos, né? Que chegaram de cabelo. E ainda vai demorar um pouquinho pra eu poder usar esse aqui. Que eu ainda tô no último vidrinho. Dá centímetros, vem três. Ela vem até numerada. Eu tô no terceiro vidrinho. E aí, assim que acabar, eu já começo esse aqui. Né? Porque aí já dá pra usar esse. Ih, vou até pra muito tempo ainda. Ai, gente, e aí? Gostaram das comprinhas de cabelo? Tô querendo agora tratar bem o meu cabelo. Porque depois que a gente descolore, gente, agride demais o cabelo, né? Então eu já tô fazendo umas comprinhas, aproveitando a Black Friday. E fazer umas comprinhas pro cabelo. E olha quem tá aqui na piscina, gente. Já aproveitando. O Bernardo tá aproveitando aqui a piscina, né? Até porque eu acho que esses dias já vai começar a chuva pelas previsões, né? E tá precisando, né, gente? O calor tá demais. E aí tá aproveitando, né, Bernardo? Uhum. Vai que depois começa o período de chuva sempre. Tem que aproveitar mesmo. O Bernice tá dormindo. E aí ele tá aqui aproveitando. Tá gostando da piscina, Bernardo? Sim. Tá? Olha lá, gente. Hoje já tá com mais nuvens no céu, ó. Tá vendo? Tá meio azul, meio nublado, ó. Aí não sei se mais tarde vem chuva. Mas tá bem abafado aqui. Oi, gente. Tudo bem? E hoje aqui, pessoal, chegou o dia de fazer o portãozinho lá do nosso terreno lá. As madeiras já tinham sido compradas, né? Eu acho que a Letícia até chegou a mostrar no canal. E hoje eu vou dar início, né? Esse portão já é tarde aqui, já é início de tarde. E aí eu vou começar a fazer esse portão aqui, pessoal. Não vai ficar pronto hoje porque realmente é um portão grande, né? Só que tem que começar. Aí eu coloquei aqui algumas coisas aqui, vou mostrar pra vocês. E vou explicar aqui algumas coisas bem básicas. Porque é um portão bem simples de fazer, né? Com madeira de eucalipto. Vai ficar um rústico, né? Depois eu posso até passar um verniz, né? Mas a princípio vai ficar bem rústico mesmo. Porque eu queria ele dessa forma mesmo. E a economia também é bem grande, viu, gente? Poder fazer um portão assim. Tem pessoas que fazem até pra casa. Só que aí eles fazem com a madeira bem mais encostada umas nas outras. Esse aqui não. Vou fazer com a madeira um pouco espaçada, né? Como se fosse uma grade. E aí, pessoal, eu coloquei aqui lona e tudo. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou começar, né? E no decorrer do andamento aqui do portão, né? Da gente fazer o portão. Aí eu vou mostrar. Não é um passo a passo, né? Mas, assim, pelo menos pra vocês terem uma noção, né? Quem for fazer aí pra chácara, né? Principalmente pra chácara, sítio. Fica muito bonito, viu? E é isso, pessoal. Então, eu vou mostrar aqui o que eu comprei, né? E medidas, né? Vou falar pra vocês as medidas direitinho, tá? É claro que cada um vai ter uma medida. Quem for fazer um portão desse em casa, né? E tudo vai ter uma medida diferente da nossa aqui. Mas, fica bem legal o resultado final, pelo que eu vi. Claro, né, gente? Eu assisti alguns vídeos pra poder ter uma noção como que faz. Como é que fica, né? Na fachada, assim. Tem gente que põe até em casa. Só que é uma madeira mais trabalhada, né, e tal. Esse aqui é uma madeira mais rústica, né? Uma madeira simples, né? O eucalipto, ele rachado ao meio, né? Em forma de meia lua, que eles falam. E vou dar início aqui agora pra vocês verem como que vai ficar. Então, vamos lá. Agora, vou fazer aqui um passo a passo, mas bem rápido, tá, gente? Porque ele é um portão muito simples de fazer, tá? Aqui, ó. Virei a câmara pra cá. Aqui a gente tem as madeiras, né? Que eu falei pra vocês aqui do outro vídeo. Aqui a gente tem eucalipto, né? Eu comprei 28 peças, só que já rachado. Ou seja, são 14 peças cortadas ao meio, né? Então, ele pega esse formato aqui, ó. Olha só. Peguei esse formato aqui do eucalipto. Essa parte redonda vai ficar pra fora, né, do terreno. A parte quadrada, né? A parte reta, né? Pra dentro. Aí eu coloquei aqui uns quatro blocos, né? Que eu já tinha ali pra poder apoiar. Coloquei essa lona porque vai dar sujeira, né? Apesar que a garagem tá um pouco suja, tá na hora até de lavar. Mas eu quis colocar pra proteger um pouco o piso, né? Porque a gente apoia bloco, né? Apoia essas coisas. Aí eu preferi comprar essa lona. Essa lona tem quatro metros por dois. Apoiar aqui e também na hora que for limpar fica mais fácil. Aí eu coloquei aqui essas duas peças. Essa aqui e essa aqui. E vou colocando as outras nesse sentido aqui, ó. Fazendo uma grade. Vou furar. Comprei também esses grampos aqui, ó. Vamos falar sargento, vamos falar grampo, né? Pra poder prender as madeiras, né? Na hora que for furar. Porque se as furar torto, gente, aí elas vão ficar desiguais, né? Na parte de cima ou na parte de baixo. Aí eu vou ter que, de novo, passar um acerto, poder acertar. E o intuito aqui é facilitar. Então eu comprei esses grampos. Já tinha quatro grampos, só que eram menores. Eles não dava pra poder fazer serviço aqui. Eu comprei esses dois grampos aqui. E aí também aqui já tem também os parafusos, né? Os parafusos. Tem aqui as dobradiças, olha só. Dobradiças. Também vai ser fixado. No caso são seis, viu, gente? Porque o portão é pesado. Aí eu resolvi colocar seis. Com seis dobradiças. E o parafuso é esse aqui, ó. Esse parafuso grandão aqui. Fala parafuso francês. Tem essa parte aqui, ó, arredondada. Essa parte arredondada também de acabamento. Pro lado de fora. Comprei 95 parafusos. E aqui são as fofinhas aí, as arruelas que estão ali dentro. É isso, pessoal. Não tem muito segredo, não. Agora o que dá mais trabalho, né? É ficar furando, né? Porque são muitos furos. São 92 furos, me parece. Comprei três parafusos a mais. E aí eu vou posicionar a câmera aqui agora. E vocês vão acompanhando aí. O que é isso? Aí pessoal, comecei a fazer aqui o portão Furei, né? Coloquei o parafuso Olha só, a cabeça dele arredondada pra fora Aí travei os quatro lados, olha só E ali, quatro lados, ó Fiz uma espécie de um quadrado com ele Aí agora, vou colocando as outras peças no meio Saltando, né? Um espaço Uns seis, sete centímetros, né? Aproximadamente E aí, isso aqui, gente, é uma parte do portão São duas bandas, né? Aí essa aqui é a primeira Aí eu vou fazer essa mesma furação Em todas elas, né? Pra poder fixar o portão Fixar as peças Depois vai uma trava no meio Pra poder ajudar a sustentar mais, né? E é isso, olha só Os quatro patos já com o parafuso, né? E agora eu vou vir colocando as peças no meio E agora eu vou vir colocando as peças no meio E aí, pessoal, coloquei todas as madeiras aqui, ó Dessa primeira parte Aí, o que que eu fiz? Eu alinhei, né? Todas essas partes aqui, ó Né? Dos dois lados Fixei com os grampos, tá vendo? Essa madeira aqui, ó De um lado e do outro E intercalei elas, tá vendo? Aqui deu em torno de seis centímetros de abertura Entre, no caso, entre uma madeira e outra Claro que isso aí você pode fazer Vocês podem fazer Ela totalmente fechada Eu quis ele um pouco mais aberto Porque esse eucalipto aqui Ele não tá muito certinho, não Se eu tivesse encontrado ele um pouco mais certinho Dá pra poder colocar ele bem fechado Mas aqui tá bom Pra finalidade que ele vai ser Não tá ruim, não Tá legal Aí, ficou em torno de seis centímetros Cada abertura, né? E aqui eu travei De um ponto Até o outro ponto aqui, ó Pra ela poder não movimentar Nem pra esquerda, nem pra direita Aqui eu peguei essa régua que eu já tinha aqui É um MDF que sobrou Pode fazer até com régua de pedreiro mesmo E coloquei de um parafuso Até o outro parafuso aqui, ó E fui riscando, ó Por quê? Aí eu consigo furar de uma forma que ele fica alinhado A cabeça dos parafusos, né? Igual aqui já ficou, ó Aqui eu fiz dessa forma Esse aqui já tá pronto, esse lá de baixo, ó Olha só, ficou retinho, ó Agora você pode ver que os parafusos estão todos alinhados, ó Fica mais bonito, né? O parafuso alinhado E também, até mesmo, ficou da peça lá de baixo Imagina se um parafuso fica um pouco mais pra baixo Um pouco mais pra cima Aí acaba pegando a área menor da madeira de baixo Aí é isso, gente Ficou assim Essa parte de baixo Vou ter que colocar a arruela e as porquinhas de baixo E ainda apertar Não apertei ainda, não E aqui, vou furar agora Né? Por essa parte de cima Que é a mesma coisa de baixo Não vou nem mostrar, não Porque senão fica muito repetitivo Mas é que quando alguém for fazer Interessar em fazer um portão como esse aqui, ó É ter o cuidado dos parafusos ficarem alinhados, né? Com a... De fora a fora Ainda mais por causa da peça de baixo Então é isso, ó Prendi do lado Com essa peça mesmo aqui de eucalipto E aqui, com essa peça branca Eu marquei os parafusos Não sei se dá pra ver aqui Eu marquei de lápis Né? Tá bem fraquinho Mas pra mim aqui Eu já consigo ver E é isso Furar essa parte de cima aqui Colocar os parafusos E praticamente essa primeira banda aqui, ó Já vai estar praticamente pronta Né? Vai ter que colocar a mesa Nas dobradiças Olha só, gente Como tá ficando bom o portão Claudio colocou ele em pé aqui Tá parafusando Colocando as portas Isso Ali, ó Firmando Ficando bom, hein, amor? Não é? Ficava bonito, hein, isso aí Essa aqui é a parte de dentro É a parte de fora Fica melhor ainda É? É, pode ficar mais redondada, né? Ah, é mesmo Parece surpresa, né? Nossa, fica bacana, viu? Resolvi colocar ele em pé Porque fica mais fácil Ih, não vai ficar muito pesado esse portão, não? Vai Nossa, como é que você vai fazer? Já tá bem pesado Vou chamar o Alex Ah, tá Sei lá, o Rafa Sei lá, chamou aqui Os dois pra poder me ajudar aqui É, que é pesado Mas pra gente abrir e fechar Não fica difícil, não, né? Não, não Pra abrir e fechar, não Pra abrir e fechar, tô tranquilo Tá? Ó, fica bacana, gente É, agora ficou melhor pra poder parafusar, ué É Ué, no chão tava tendo que embergar Quase derrubar Ah, sim, é bem melhor, tá doido É muito mais rápido Andar muito mais rápido Vai tá ficando muito bom Vai ficar bom Aqui vai ficar umas pontas maiores Porque as ladeiras são, né? Umas mais finas, outras mais grossas, né? Aham Então umas pontas ficam maiores, outras ficam menor Depois eu venho e passo a lixadeira em tudo E sai cortando essas pontas Pra ficar melhor Essa aqui é a parte do lado de dentro do terreno É E a parte de fora vai ficar toda arredondada assim, ó Uhum Bacana A nota ficou muito bom Que legal, né? Demais Gente, e agora já instalamos o portão Aquele portão que eu estava fazendo, gente Que eu mostrei pra vocês Demorou um pouquinho, mas ficou pronto Tô mostrando aqui o lado de dentro Mostra como é que ficou bacana, gente Coloquei essa peça aqui, ó Né? Atravessada aqui na diagonal Já coloquei as dobradiças, olha só Quatro dobradiças aqui Depois, gente Eu vou serrar esses parafusos, essas pontas, né? Com a esmerilhadeira eu vou serrar Rapidinho e encerro Aí ficou assim, ó Olha só O porte tá aqui Já tinha mostrado isso pra vocês antes E o nosso portão ficou desse jeito aqui, ó Né? Que é a entrada aqui do terreno O lado de lá É a parte igualzinha O lado esquerdo, né? Os dois são 1,70m Então dá 3,40m no total Aí ficou assim Isso aqui é a parte de dentro, tá, gente? Eu vou abrir aqui Pra vocês verem Olha só Já ficou bacana Parece que é a parte de fora Vou mostrar pra vocês como é que ficou Agora eu vou colocar nele uma corrente Num cadeado Pra ficar bem assim É, se for inseguro, né? É que, gente, ó Essa aqui ficou a nossa entrada agora Muita coisa pra fazer Coloquei uma madeira aqui em cima Tá vendo? Pra poder travar os portes, né? Esse aqui é o nosso portão Ficou assim Aí depois eu vou passar um verniz, né? Pra ficar mais bonito E esse é o que é o resultado, gente Olha aqui, ficou legal Bem rústico Ele ficou um pouco empenado, né? Porque a madeira, quando ela é cortada Ela dá um empenozinho Mas é esse aí Esse aqui, gente, ó Nosso portão De madeira Então ficou assim, ó Essa aqui é a nossa entrada E aqui o portãozinho de madeira A gente mais pensa no negócio que deu Uma ouro pra colocar Pesado, viu? Ele ficou muito pesado Muito pesado mesmo Precisei do Alex Mais um outro rapaz aqui Pra poder ajudar a gente Três pessoas pra poder colocar E sofremos, viu? Que eu coloquei no lugar Ficou muito pesado Mas ficou bom, graças a Deus Agora é só colocar a corrente O cadeado E tá trancado Graças a Deus Mais uma etapa concluída Gente, vou atualizar vocês Do quartinho de ferramentas Aquele outro vídeo Que a Letícia mostrou aqui Que nós mostramos, né? Ele tava começando a rebocar Não tinha porta Nem janela, não Hoje, agora Já tá com Rebocado por dentro Por fora Olha como é que tá ficando Por fora Aqui A gente tá fazendo Um pequeno alicerce Né? Aqui assim Fazendo um pequeno alicerce Pra poder Água de chuva Quando a água Sai daqui Dessa telha E cair aqui E não furar O chão Depois eu vou colocar Uma calha Mas por enquanto É bom ter Um concreto, né? Em volta aqui Até mesmo aqui Pra não pegar muita umidade Lá dentro Do quartinho Aí aqui, gente Foi feito hoje, olha Pra vocês verem Como é que ficou legal Aqui o piso Olha só Tem um piso pronto aqui, olha Um piso Mais grosso, né? Foi rebocado Olha só a diferença A parede rebocada, gente Olha a diferença Ficou muito bom, olha Aqui agora a janela Olha como é que foi A janela já instalada Sentada direitinho A porta também, olha Como é que foi legal Tá acabado, né? Falta que não é pintura Essas coisas, né? Muito bom Como é que ficou? Bem bacana Abri a porta, Benício Vamos? Abrir? Quer abrir a porta? Tá trancado, olha Vamos abrir, olha Vai de lá, olha A gente tudo revocadinho agora Que beleza, olha Aqui dentro já tá Acabado também Já remocou Tudo Né? Gente, o telhado foi simples Porque aqui a gente realmente Eu fiz pra poder Ficar mais em conta mesmo, sabe? Mas mais pra frente Dependendo do que a gente Pra fazer aqui no lote Eu devo mudar Esse telhado pra um colonial Mas não fiz agora Até mesmo porque Pelo valor que fica, né? Essas telhadas são baratas Bem mais O curso fica bem mais em conta O neném aqui já estreando Com a artinha aqui Do papai Com a ferramenta Sabe que brinco Que é uma garrafa A gente tentando colocar a tampinha Uma tampinha em cima Da outra tampinha Né, Benício? O que tá fazendo aí? Tá colocando a tampinha? É? Concentrado, gente Olha só Bem concentrado, ó Tá dando nem papo Colocando a tampinha? É? Põe a tampinha aí Põe Olha, gente Tentando pôr a tampinha Só tem uma tampinha A gente colocou uma E ele gosta de vir pra cá, gente Olha A piso A vista que a gente tem Ele sai pra cá, olha Né? Repara não, gente Tá bagunçado aqui A gente teve que tirar essas madeiras Colocar pra cá Pra poder fazer o piso Essas madeiras Estão todas aqui no cantinho Aí, olha só, gente A vista como é que ficou Aqui agora é concretado Aqui era terra A gente chegou a mostrar aqui E a vista ficou assim, ó Olha só que bacana Ali sobrou uns blocos, né? A gente vai tirar depois E aí a gente tá atualizando vocês, pessoal De acordo com o que a gente for fazendo Como eu falei A gente já falou também algumas vezes De acordo com o que a gente vai fazendo aqui A gente vai atualizando vocês Né? Até mesmo essas simples coisas Que a gente tá fazendo Que às vezes pra muita gente Não é grande coisa e tudo Mas aqui já é uma vitória Porque o material que foi trazido pra cá A gente foi sofrido, viu? Foi lá de baixo Trazer o material pra cima Quem me ajudou aqui Viu que não é fácil Então pra poder fazer aqui Não foi fácil, não Uma coisa bem simples Mas ficou bem complexa Ao mesmo tempo Por causa da condição De trazer material pra cima E é esse o resultado, gente Olha, partiu já no jeito De guardar as ferramentas Foi só dar limpar Dessa janela Sujou, né? Com um agente acentor, né? Aí sujou Tem massa grudada, né? Aí foi passando a espuma Pra tirar com água Mesmo assim Fica ainda sujo Fica embaçado Vamos lavar ela direitinho Aí depois colocamos As prateleiras E aí vou ajeitando De acordo com o que for Ficando melhor Olha, mas ficou um quarto Bem grande Eu tô, se não me engano Ficou maior que o meu porão Lá dentro, lá em casa Eu acho que ficou um pouco maior E ficou mais alto, né? Porque o meu porão É bem baixinho Aqui ficou bem mais alto Aquela parte que tá clara lá Eu vou colocar um rufo Pra poder tampar de chuva, né? Pra poder ficar bem certinho Não ter problema de vazamento Nem nada Mas aí ficou assim Peguei uma visão aqui Mais longe Aí ficou bem acabado Olha só Porta e janela em alumínio Né? A gente comprou e colocou Sama passado E aí foi colocando Foi acabando Olha só o reboco Isso Dá até pra fazer Colocar uma piscina aqui, viu gente? Que a piscina tá lá dentro Até vou colocar ela aqui Porque ficou muito bom aqui O pessoal tava até falando Que veio trabalhar aqui comigo Colocar uma churrasqueira aqui Cantinho ali Vai colocar uma mesa aqui Realmente dá mesmo Só que a intenção aqui É guardar a ferramenta É o principal que eu preciso Que é guardar a ferramenta E essa área aqui Depois a gente vê O que que vai fazer aqui Mas ficou bem bacana Olha só Tá acabado Ficou bem bom mesmo, viu? Eu gostei bastante do resultado Aí gente Depois do piso pronto Né? Como foi concretado hoje E tá muito Mas muito quente A dica é Sempre tá molhando, viu? Quem faz um piso aí É de cimento, concreto aí Sabe do que eu tô falando Porque senão a dilatação É muito rápida A gente seca muito rápido Então tem dilatação E clica muito rápido Então pra ficar um piso Mais resistente A gente molha Com intervalos De umas 3, 4 horas Né? Pra poder manter Uma temperatura Que não seja tão alta Porque tá muito quente Então é bom Dar uma molhada, né? Cada 3, 4 horas Dar uma molhada Até passar uns 2, 3 dias Pra ele poder Secar mais devagar Porque aqui Aqui em Betim, gente Eu acho que tá O Brasil todo Mas tá muito quente Hoje tá dando aqui 37 graus Esse piso Não pode secar muito rápido, não Pra ele ficar Dar mais resistência Com o concreto Então é bom Já ir molhando É isso que eu tô fazendo isso agora Depois eu postei pra vocês aqui Tô dando uma boa molhada aqui Pra já ganhar resistência E não secar tão rápido E eu tô como, gente Aqui, ó Com o Benício Aqui comigo Tô aqui já editando Parte desse vídeo Pra vocês Tentando terminar aqui, ó E agora eu vim aqui Finalizar esse vídeo Com vocês Né? Comecei esse vídeo Outro dia Aí o Claudio Foi mexer com o portão Depois Mostrou pra vocês lá O terreno E Não consegui gravar mais nada Gente, ó É esse grudinho aqui O tempo todo É Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, gente Se gostou Clica no gostei Inscreva também Aqui abaixo Pra não perder os próximos vídeos Um beijo Manda beijo Assim, ó Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Dá tchau Dá tchau, Benício Dá tchau Dá tchau Dá tchau Dá tchau